Vamos começar com essa aqui, que caiu no concurso do Banco do Brasil de 2021. É uma questãozinha de função exponencial, por quê? Repara, é uma função, nesse caso aqui, ele fala que o número de clientes vai variar em função do tempo. Então, eu tenho uma relação aí, eu tenho uma função, o número de clientes vai variar em função do tempo. Nessa situação aqui, você vai ver que quanto mais o tempo passa, maior é o número de clientes, tá bom? Então, é uma função crescente, essa aqui, tá? E tem um detalhe, por que é uma função exponencial? Porque, repara, que eu tenho no expoente a minha variável. A variável tempo ali, ela está no expoente. Quando a variável está no expoente, eu tenho uma função exponencial, tá bom? Onde esse NC é o número de clientes. E esse T é o tempo. Esse T aqui é o tempo. Tá bom? Aí, vamos lá. Repara o seguinte. Número de clientes, ele fala que o tempo está em quê? Dias, mês, ano, está em quê? Meses. Quem seria o número de clientes depois de um mês? Eu vou ter que substituir o T por 1. Vai ficar 100 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Vezes 100, 200. Quem seria o número de clientes depois de dois meses? 100 vezes 2 elevado a 2. É só trocar o tempo por 2. 2 elevado a 2, 4. Vezes 100, 400. Número de clientes quando o tempo vale 3. 3 meses. 100 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. 8 vezes 100, 800. Número de clientes quando o tempo é igual a 4. 100 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. 16 vezes 100, 1, 600. Número de clientes quando o meu tempo é igual a 5. 100 vezes 2 elevado a 5. Quem é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 vezes 100, 3.200. Por que que você fez isso aqui, Felipe, até o 5? Porque ele pergunta, o número de clientes será superior a 2.000? Depois de um mês, é superior a 2.000? Não. De dois meses? Não. De três meses? Não. De quatro meses? Não. Ainda não é superior, porque é 1.600. Só passa a ser superior depois de cinco meses. Nosso gabarito, letra E. Entre o quarto e o quinto mês, é que ele vai passar a ser 2.000. Mas ele pede, ó, número estimado de clientes com meses completos. Com quatro meses completos, ele não passa de 2.000. Ele só vai passar de 2.000 quando eu tiver cinco meses completos. Tá bom? Beleza? Somente isso. Ok? Aqui, repara, quando o tempo foi igual a 1, o meu resultado da função foi 200. Então, aqui, eu tenho o x e eu tenho o resultado da função. Aqui, quando o x foi 2, a função foi 400. Quando o x foi 3, o resultado, a função foi 800. Quando o x foi 4, 1.600. Quando o x foi 5, 3.200. Se você fosse construir um gráfico desse, nada disso seria importante. Eu só estou fazendo para que você possa saber. Estou aproveitando para a gente fazer uma revisão. E eu tenho a função aqui, que é o número de clientes. Essa função, repara, quando o tempo vale zero, ficaria 100 vezes 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Então, isso aqui dá 100. Ou seja, quando o x é zero, o resultado deu 100. Então, ele vai sair daqui, do 100. Esse ponto é o ponto zero e 100. Eu falei com vocês na aula passada, tá? Que quando o ponto está em cima do eixo y, o x vale zero. Então, ele sai do 100. E ele cresce exponencialmente. Esse é o gráfico de uma função exponencial. Quando o x aqui, ó, vale 1, o resultado é 200. Quando o x vale 2, o resultado é 400. Quando o x vale 3, o resultado é 800. E assim por diante. Tá bom? Então, eu tenho essa curva exponencial. Esse é o gráfico de uma função exponencial crescente. Fica assim. Tá bom? Quando ela é decrescente, é o contrário. Fica assim, ó. Sempre que você vai olhar um gráfico, a gente não escreve da esquerda para a direita. Vou escrever meu nome. Felipe. Eu escrevi da esquerda para a direita. Então, na hora de olhar um gráfico, você também olha da esquerda para a direita. Então, repara. Da esquerda para a direita, assim está crescendo. Assim está decrescendo. Tá? Tá?